Música Primeira noite de 27ª Expoeste, por aqui muito trabalho por parte da PRF, da Polícia Rodoviária Federal. Sétima delegacia trabalhando e trabalhando muito na fiscalização dos condutores que vão participar da 27ª Expoeste. Sétima delegacia, responsabilidade, prudência é essencial para vir com a família, vir festejar, é isso né, inspetor? É isso mesmo, são momentos de festas, temos que aproveitar, diversão, mas tem que haver a responsabilidade para que essa diversão não transforme em uma tragédia. Então nós orientamos as pessoas a tomarem todos os cuidados necessários, a documentação em dia, os equipamentos obrigatórios, cinto de segurança, isso é muito importante. E o fator principal, não dirigir se ingerir bebida alcoólica, isso é fundamental porque isso muda muito o comportamento do motorista ao dirigir o seu veículo. E esse comportamento tem que ser mudado diariamente, não é apenas porque tem a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal? Nós temos que aprender que regras, elas são feitas para serem seguidas, então aqui ou em outro momento a pessoa deve aprender que não deve dirigir após ingerir bebida alcoólica, porque muda o comportamento dele aqui ou em qualquer outro lugar e que fazendo essa mudança de vida, de comportamento, nós vamos sim diminuir os números de acidentes. Nesse primeiro momento alguns veículos já foram revistados, alguns já foram detidos também, às vezes as pessoas questionam, ah, mas a festa, vamos aproveitar, deixa esse momento para depois. Não, não é assim, né? Não, de jeito nenhum, a gente já percebeu, alguns veículos foram recolhidos, algumas multas foram aplicadas, por quê? Porque não estava de acordo com o código de trânsito e quando a gente vem a uma festa, eu já havia dito anteriormente, nós temos que ter o mesmo cuidado quando nós vamos pegar a estrada para fazer uma grande viagem, transitar de uma cidade para outra, porque o acidente acontece em qualquer lugar. Então a prudência é necessária também quando você vem para uma festa.